Oi, meu último vídeo ficou super escuro, então eu resolvi gravar este de dia, meio que virada pra janela, e confortavelmente segurando um monopé, porque você gravar um vídeo com um monopé em uma mão e com um livro na outra é a coisa assim, mais, né, prática do universo, se você é um polvo, ou shivo, ou alguma coisa assim. Mas o livro que eu escolhi pra falar, porque eu já falei muito de quadrinho, é este aqui, que é o Circo Mecânico, o Circo Mecânico Tressalt, da Genevieve Valentine, inclusive ela elogiou muito essa edição brasileira, porque ela achou linda, achou bem mais bonita que o original, inclusive, então pontos para a gente, pontos para a editora Darkside, eu ganhei deles na época em que um blog para o qual eu escrevia tinha parceria, e foi o melhor presente que eu ganhei de editoras ever, porque veio com um ingresso para o Circo e tudo mais, eles tiveram esse cuidado, por isso que eu estou aqui babando o ovo deles novamente. Mas é a história, né, não gostei só porque é bonitinha, gostei porque tem uma história muito legal, e se trata de um mundo meio pós-apocalíptico, com o que me parece ser, ter muitas facções, o mundo não é muito bem explicado, ele fica subentendido, quem controla o mundo, essas coisas, fica tudo subentendido, e o que importa é o universo do Circo, e tem uma história de magia muito sutil aí, porque quem participa do Circo, de certa forma, são aqueles que são meio enjeitados pela sociedade, por um motivo ou outro, ou precisam ser reconstruídos, eles têm algum problema que precisa ser reconstruído, ou que precisa ser refeito, então eles ficam esses seres estranhos e mágicos, ele é todo, eu ganhei uma peça de engrenagem também, porque é outra coisa legal que tem, é que todo mundo é construído literalmente, a dona do Circo, ela constrói com peças mecânicas, então você tem trapezistas e homens super fortes, e eu tô procurando uma imagem aqui, tá? E bailarinas, e um homem que é uma caixa de música, e nesse universo fantástico, assim, que o livro vai contar um pouco da relação entre eles, da relação com uma pessoa que não está lá, e da relação dessas pessoas que não se encaixam com a sociedade da qual eles vivem à margem, então tem muitos pequenos problemas, digamos assim, porque eu não tô achando a palavra certa, mas tem muitos pequenos entraves a serem resolvidos, tanto entre os personagens, em relação à liderança, e em relação a essa sociedade. A imagem que eu queria mostrar era essa, que é o cartaz do Circo, onde apresenta o homem alado, proezas da força, fadas voadoras, e outras coisas legais, vou mostrar aqui de novo, vou mostrar a capa, porque essas asas são muito importantes, eu não vou dizer porquê pra não dar spoiler, e porque já estamos nos 4 minutos, e este é o vídeo mais longo do Ideia Transitória, então eu vou ficar por aqui, e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!